Fala meus lindos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje estamos na Cidade Alfa mais uma vez, você já conhece bastante aqui. Desta vez no Residencial Ceará 3, pessoal, para apresentar essa novidade novinha que acabou de ficar pronta. Essa propriedade, pessoal, possui 348 metros quadrados de área construída. Seu terreno com 451 metros quadrados são 15 metros de frente por 30 de comprimento, de profundidade. E, pessoal, o que é que se destaca aqui na fachada dessa casa? Olha só, muito interessante essa volumetria que ficou aqui no acesso principal da casa. Olhem isso, praticamente 6 metros de altura, 6 metros e pouquinho de altura. Temos aqui nessa lateral todo esse detalhe aqui, que traz aquele sentimento de ser em balanço, né? Mas não é em balanço porque ela está com essa sustentação aqui na lateral, mas ficou com a volumetria, sem dúvidas, deixou, né? A realidade. Deixou a fachada em destaque por conta dessa volumetria lateral. Estamos aqui num horário de 1h da tarde, aproximadamente. Pense num sol danado que tá. E eu não vou conseguir mostrar pra vocês em detalhes o projeto de iluminação, porque em toda essa lateral, dessa estrutura lateral da casa, que eu considero uma identidade própria da casa, ela tem esse perfil em LED. Olha só. Então, à noite, ela entra em destaque, fica bastante em evidência. A composição, a paleta de cores, né? Que foi utilizada aqui, você percebe que é tons cimentícios, esse revestimento em porcelanato amadeirado e tons escuros, né? Tons pretos e tons cinza na casa. Então, ele traz esse sentimento e você pode observar que esse sentimento de cores mais fechadas, existem a quebra com esses tons amadeirados, né? Esses elementos amadeirados que traz um pouco mais de identidade, quebra esse tom escuro da fachada. Gostei também, eu não sei o sentimento de vocês. Comente aqui, não deixe de comentar não, pessoal. Comenta na descrição do vídeo e aproveita, já curte o vídeo, se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo. E se você chegou aqui agora, vai pra playlist lá, tem uma playlist de casas que vocês vão ver uma casa mais linda que a outra. Em cada lateral, pessoal, temos dois metros de largura, em cada corredor, dois metros de largura. É nessa daqui, nesse corredor de serviço, logo aqui nesse acesso, temos um pouco mais de dois metros. Temos dois metros e vinte, dois metros e trinta, aproximadamente. A casa já possui também poço profundo, é importante ressaltar. Já temos energia solar, painéis solares instalados juntamente com o boiler solar, que é aquele que traz o aquecimento para os chuveiros, né? Não é utilizado chuveiro elétrico. Como vocês podem observar, possuímos quatro vagas na garagem, duas vagas cobertas, duas vagas aqui fora. Gostei também dessas colunas laterais, olha só, que foram inseridas aqui na garagem, né? Pra trazer o quê? Personalidade, identidade, ficou uma pegada bem diferente. Gostei disso daqui. Essa outra área aqui ficou em balanço, olha só, não temos nenhum pilar aqui sustentando essa lateral. Ponto positivo também pra propriedade. E olhem só, mais uma vez a perspectiva que temos com visual aqui pra esse coroamento, né? Na fachada da casa. Ficou em destaque, ficou bem imponente, não achou? Aqui, no acesso da casa, possuímos esses seis grandes degraus até o acesso da casa. O sétimo já ao lado da porta, né? Em granito preto, São Gabriel escovado. Vale ressaltar que ela já possui, todos os degraus já possuem um balizamento com iluminação no piso, né? Onde ela vai fazer uma leve iluminação em tons quentes voltada verticalmente. Como também o acesso das garagens. Aqui na garagem, pessoal, está somente um concreto aparente. Se você quiser, você pode, além de fazer a pintura, fazer um revestimento personalizado do jeito que você achar interessante, ok? E, naturalmente, como vocês podem observar, foi inserido somente a grama. E aí é você, o próximo comprador, desenvolver, inserir um paisagismo denso aqui na casa pra desenvolver uma personalidade, uma identidade própria pro imóvel. Em destaque, temos também essa pele de vidro, com vidros reflecta. Você vai perceber também que toda casa possuímos vidros reflectas no guarda-corpo, do lado externo da casa, como também aqui na lateral. E essa daqui, pessoal, é a porta, olhem só, 5 metros e pouquinho de altura. Ela super densa, porta pivotante. É aquela que a internet botou o nome, né? É a porta vencer na vida. Eu acho arretada, eu acho bonito, fica imponente. E quando você acessa a casa, vem o carro pra ter essa sensação, pra vocês olharem. Quando vocês acessam a propriedade, vocês dão de cara com isso aqui. Essa grande amplitude, né? Pé direito duplo logo de cara. E aqui temos a sala de estar, sala de jantar, conectada com a área gourmet, a cozinha aqui na lateral e a piscina ao fim. Olhem só as sensações dessa propriedade. São 348 metros quadrados de área construída, 4 suítes, mais um quarto de funcionário e um lavabo que temos aqui na área externa. Mas antes de falarmos aqui dentro da casa, vamos chegar aqui nesse cantinho, que é a área gourmet da propriedade. Já temos essa grande bancada. Aqui foi inserido também o São Gabriel escovado. Pessoal, olha só como ficou bonito, né? Já temos o espaço aqui também da churrasqueira, revestimento em porcelanato. Esse daqui é o acetinado, tom cimentício. E outro detalhe também, pessoal, que toda a casa já está com porcelanato 90 por 90. Esse daqui lembra muito o Onix. Eu acredito que seja o Onix. Dentro da casa, ele é totalmente revestido com o polido, né? Como vocês estão vendo, ele é mais brilhoso. E aqui na área molhada, ele é o acetinado. E pessoal, olha só que curioso. Está ventilando muito, muito vento agora. Agora, botei até a Priscilazinha aqui no microfone, para não gerar ruídos, né? E a piscina. Vocês já viram piscina com ondas? Olha essa aqui como ficou. Será que está ventando um pouco? Não é por acaso que o Ceará, nesse período, ele... Todo ano, né? Mas esse período do segundo semestre, já chegando no terceiro trimestre, terceiro para o quarto trimestre do ano, aqui recebemos muita visitação de estrangeiros em busca de praticar esportes radicais, que é o kitesurf, né? Então, aqui a região é muito vento, vento intenso, do jeito que vocês estão vendo. Agora, não se engana, é muito vento, mas o calor é uma realidade aqui. E já temos essa piscina aqui, pessoal, com aproximadamente 18 metros quadrados, né? Temos uma área da prainha. E aqui, gente, é você imaginar, inserir um paisagismo vertical aqui. Você pode inserir, apesar dele já estar revestido o piso aqui até o canto do muro, você pode inserir um paisagismo vertical para trazer ainda mais uma personalidade, algo relacionado. Olha só o corredor lateral que temos aqui também. Dois metros de largura, que dá acesso à área frontal da casa. E você pode também fazer um caminho, um corredor de circulação para as pessoas que vierem para cá, para algum evento na casa, fazer um churrasco, aquilo que eu já comentei em alguns outros imóveis. Já temos todas as arandelas aqui na lateral do muro. Imaginem essa parede aqui cheia de paisagismo, cheia de verde para trazer aquelas sensações de aconchego, né? Olha só, gente. Outro detalhe também, a perspectiva da fachada posterior aqui da casa. Vidros reflecta também em todo o guarda-corpo, ok? Nessa outra lateral aqui, já encontramos um lavabo. Deixa eu mostrar aqui a vocês rapidamente. Um lavabo não, na realidade é um banheiro completo. Já temos um ponto, inclusive aqui aquecimento através do boiler solar, ok? E aqui nessa outra lateral, chegamos a um chuveirão. Não poderia faltar, né? Tem que ter um chuveirão aqui. E esse outro corredor já é mais largo do que o outro. Eu falei que era uns 2 metros e pouquinho, 2 metros e 30. Eu acho que até um pouquinho maior, olhando aqui nesse ângulo, quase 3 metros de largura, né? Então aqui, pessoal, nessa área daqui, você ainda pode personalizar, fazer algo do seu interesse. Imagina que você botar as espreguiçadeiras, um espaço para as crianças brincarem. Se você quiser fechar essa área do corredor de serviço, pode inserir um caminho com cerca-viva também, colocando uma divisão. E logo mais a gente chega às vagas da garagem. E por essa porta, pessoal, chegamos no corredor, na área de serviço, né? Estamos sem iluminação agora. E olha só, temos aqui essa bancada para a área de serviço, né? Com duas cubas aqui. Já temos equipamento também instalado da energia solar. E aqui temos um pequeno depósito, pessoal. Eu só não estou com a chave aqui agora porque tem alguns itens aí da obra que foi finalizada. Por essa outra porta, acessamos a cozinha. E aqui, gente, chegamos na área, no quarto de funcionário, com aproximadamente 8 metros quadrados, grandes esquadrias com iluminação natural, banheiro também totalmente revestido em porcelanato, né? Que nem vocês estão visualizando. E meus lindos, olhem isso aqui. Existe um negócio desse. Somente a sala de estar, sala de jantar, área gourmet, estamos em um espaço com mais de 75 metros quadrados, pessoal. Então vocês têm noção do espaço que é apenas essa área comum, que não é somente uma área comum. É a área onde você vai conviver com sua família no dia a dia. Vai estar a todo momento interagindo, almoçando, tomando café da manhã, jantando. É um ambiente onde todos da casa irão se encontrar naturalmente. Então tem que ter essa sensação de amplitude, né? Essa sensação gostosa. Outro detalhe também que vale ressaltar é as esquadrias. Essas daqui são esquadrias especiais do piso ao teto. Perceba que a gente já consegue ter um acabamento melhor definido. E se eu fechar aqui as esquadrias, olhem só. Elas estão empoeiradas, né? Mas você tem essa conexão visual, tanto daí para cá, quanto daqui para o lado externo. Em nenhum momento que você quiser deixar a casa climatizada. Está tanto vento que eu até me preocupo como é que vai estar saindo esse áudio, viu, pessoal? Gente, aquela porta que eu havia mencionado, olha só. Da área de serviço, saímos aqui. Aqui a área de serviço, quarto de funcionário, corredor lateral, por onde nós passamos agora há pouco. Outro ponto antes que eu me esqueça de falar, que as vagas da garagem possuem tomada especial, um duto especial, para você colocar uma tomada para veículos elétricos, né? Que ela precisa ter uma tubulação diferente para a instalação. E essa cozinha aqui, gigante ou não é? São praticamente 16 metros quadrados, apenas essa área, pessoal. Uma bancada aqui em granito preto, São Gabriel. Esse daqui é o polido. Temos também essa bancada, já foi inserido no quartizito, que aqui você vai colocar seu cooktop, tem um ponto de gás, ponto elétrico, colocar uma coifa aqui também, personalizar, fazer um projeto de interiores, bastante espaço para você inserir armários, móveis projetados. Eu compreendo, entendo que muitas das vezes o consumidor final não consegue visualizar isso que eu falo do imaginar, né? Mas, para a gente que está no dia a dia, é muito prático, porque você aqui, você já consegue visualizar aqui, móveis projetados aqui na área superior da cozinha, na área inferior, torre, geladeira. Temos uma outra torre aqui que você pode inserir com forno micro-ondas, forno a gás, uma torre para você inserir os eletrodomésticos. E imaginar, como você gostaria que fosse essa decoração, algo mais, uma pegada mais fosca, uma pegada mais industrial, uma pegada mais brilhosa, eu digo, espelhada, com vidro, algo relacionado. Então, o arquiteto brinca quando vem para um ambiente desse daqui. Aqui à minha direita, gente, temos uma suíte, na realidade é um quarto, né? Que tem visual aqui para as vagas da garagem. Você pode usar como escritório também, pessoas que têm mobilidade reduzida, pode ficar aqui. E um banheiro completo. Esse banheiro, ele vai dar suporte às pessoas que estiverem no interior da casa, ou a pessoa que estiver aqui. Se você quiser, nessa área daqui, você pode inserir uma porta e se torna uma suíte plena, entendeu? Então, eu posso falar que é uma suíte aqui no pavimento inferior, apesar dela não estar caracterizada por conta dessa porta, ok? Deixa eu só fechar aqui, para não ter perigo de bater. Aqui na escada, gente, perceba o destaque que temos nessa base da escada. Olha só, não deixando passar aquela sensação de ser um ícone dentro de uma propriedade. Já temos essa base aqui toda revestida em granito, São Gabriel, granito preto. Todos os degraus também, vidros foram inseridos os 10 milímetros e as torres. Essa daqui já é a torre inox, né? E olha a perspectiva que você tem daqui para lá, mais uma vez. Olha só a amplitude, arretado, né? E olhem só a perspectiva aqui para o pavimento inferior. É importante vocês olharem isso aqui, a pele de vidro. Imagine um projeto de iluminação aqui, direcionado para baixo. Aquelas luminárias pendentes especiais, quadros personalizados aqui na parede. Com certeza vai ser inserido algum painel aqui, pessoal, nessa lateral aqui de marcenaria, que vai trazer uma identidade para a casa. Então, a casa, ela cresce com o projeto de interiores. Eu compreendo que fica aquela sensação de vazio, mas é você imaginar a importância dessa daqui. Aqui é a suíte principal, já já iremos conhecer. Temos uma suíte aqui também, olhem só. Com aproximadamente, pessoal, 20 metros quadrados. Temos uma varanda aqui também, que ela se conecta com a varanda da suíte principal. Esquadrias também premium, né? Que nem vocês estão visualizando. Praticamente do piso ao teto, mas dá aquela sensação de amplitude dentro da suíte. Não poderia faltar o closet e o banheiro também, com um ótimo padrão de acabamento. Nessa outra área daqui, pessoal, já encontramos esse estar íntimo. Talvez, qual a proposta disso? Observe que já temos aqui um ponto de TV. Você pode colocar um painel aqui, colocar um sofazinho, um espaço para assistir uma TV, assistir um filme, se quiser. Muitas das vezes, as famílias não deixam TV no pavimento inferior, com exceção na área gourmet. E fica esse espaço para você poder ter um encontro, um espaço, um estar íntimo entre as famílias. Principalmente, se houver alguma visita, as crianças querem jogar um videogame, ao invés de jogar na sala, pode jogar aqui ou no quarto deles mesmo. Aí vai dar configuração do dia a dia da casa. Aqui chegamos em outra suíte. Essa daqui, pessoal, você percebe que ela já está com visual para o lado da rua da casa. Já começou aqui a obra novamente da casa do vizinho. No horário do almoço, das 12 às 2 horas, não pode gerar ruído. É um horário de descanso. E as obras ficam paradas e depois retomam. Olha a perspectiva que temos aqui para o coroamento da casa. Que legal. A porta aqui, pessoal. Estamos aqui no pavimento superior. Estamos com a porta aqui. Muito legal isso aqui. Bem interessante, né? Aqui do outro lado, se repete aquele lance da identidade, da fachada. Temos essas colunas aqui. É um sentimento de extensão do pavimento inferior, lá nas vagas da garagem. E não poderia faltar um closet também. Esse closet possui aproximadamente 3, quase 4 metros quadrados. E o banheiro também com o mesmo padrão de acabamento do anterior. Agora vamos conhecer a suíte de quem vai fazer o Pix. Pode ser sua essa suíte. Olha só, pessoal. São praticamente 3 metros por 6. 6, 12, 18 metros quadrados. Apenas essa área daqui do estar íntimo. Onde tem a cama, vai ter uma mesinha e tal. O espaço do closet, com aproximadamente 8 metros quadrados. 8 para 9 metros quadrados. E temos aqui também um senhor banheiro, né? Do mesmo espaço do closet. Praticamente também 8 metros quadrados. Já temos duas cubas. Olha só, já temos os dois pontos hidráulicos aqui para o chuveiro que vai sair do teto. Bem interessante também. Dois espaços para a ducha. Super funcional. Uma casa desse tamanho aqui pede, sim. Naturalmente um banheiro com essas medidas. E vamos conhecer aqui a varanda. Que essa varanda daqui, pessoal, é a mesma que se conecta também com a outra suíte. Olha só o tamanho dessa varanda. Muito legal, né? Dá para você armar umas redes aqui também. Deitar na rede. Tem uns sofazinhos. Tem um espaço para você também apreciar o condomínio. Daqui de cima você tem o visual para a piscina, né? Para a área de lazer. Olha só como a piscina está agitada hoje por conta desse vento todo. Arretado de verdade, né? E, gente, se vocês estão buscando imóveis aqui na região, quer adquirir algum imóvel, fale com a gente. Aqui na descrição do vídeo tem um link onde você preenche o formulário. Tem um telefone de contato também da gente. E nossa equipe entra em contato com você. Ele entende a sua necessidade. e apresentamos a você os imóveis que temos aqui no mercado, os imóveis que estejam dentro do cenário que você busca, que você pretende investir e do momento da sua família. E não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal para ter vídeos assim toda semana. E lembre-se, o metro quadrado mais valioso é aquele que se encontra com as pessoas que a gente ama. Um cheiro, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!